e vamos lá né pessoal hoje eu vou mostrar aí no canal um casal de carneiro de quatro chifres o meu amigo Fabrício Mendes está vendendo aí ele mora lá em Angelim aqui no Pernambuco é próximo ali de Garanhuns por essas bandas ali né ele tá vendendo lá um carneiro de quatro chifres se eu não me engano o nome daquela raça é cocorobó é cocorobo é mais ou menos esse nome dessa raça aí tá vendendo esse carneiro lá daqui a pouco vou deixar o vídeo aí que ele mandou para mim e deixar o contato dele também de telefone dele aí embaixo né tá vendendo carneiro mais ou menos um ano já para reprodutor vocês vão ver aí na sequência um carneiro de quatro chifres e também é um ovelha se não me engano também tá vendendo um ovelha aí tem outros animais que aparece lá no vídeo mas alguns já já estão vendidos se não me engano estão vendidos por Tocantins e outros ele vai deixar para futuros reprodutores e reprodutoras né para ele manter essa raça lá de quatro chifres ele também tem um canal no YouTube creio que ele fala lá no vídeo o nome do canal dele é Fabrício Mendes Vida no Campo é mostrando o dia a dia dele mostrando a criação alguns carneiros de quatro chifres ele amansa esses carneiros eles bota eles no nos carrinhos carrinho de boi mas carrinho de carneiro né com dois carneiros no canal dele tem muita coisa aí é explicando o dia a dia dele sobre essa raça ele vende também alguns quando é tem muito né esse que tá vendendo lá por exemplo ele já tem um ano já é um carneiro reprodutor já tem filho de filhos dele lá na que ele vai deixar lá para semente eu vou mostrar também aqui onde eu tô pessoal tô aqui na minha casa no meu sítio no sítio Magana tem algumas goiaba aqui e algumas manga a gente vai tirar algumas coisas aqui vou só mostrar aqui para gente ir para o vídeo dele lá aproveita e se inscreva lá no canal do meu amigo Fabrício Mendes canal Fabrício Mendes Vida no Campo deixa eu só mostrar aqui algumas goiaba que eu vou tirar aqui para fazer um suco e na sequência a gente vem com o vídeo mostrando os cadeiros que estão disponíveis à venda aí e aqui pessoal eu creio que quem já segue meu canal sabe né a rolinha voou tem esse pé de manga aqui é manga enxetado né por isso que desse tamanhinho já tá com as manga aí viu aí tem ali o pé de graviola esse pé de limão parece que é limão siciliano aqueles grandão que eu trouxe essa semana o pé de manga grande e o pé de jabô de cabra eu trouxe de casa também já plantei ela aqui pé de graviola aqui tem esse pé de jambre ali tem de ciriguela aqui tá minhas galinhas tem aqui mais ou umas 20 galinhas aqui essas pequenininhas essas brama essas brama aqui do pé de pena tem aqueles quatro daqueles pequenininho esqueci o nome dessa raça aqui desse pequenininho garnizé né aí tem aquele galo grande tem essas duas galinhas branca e tem mais onze franguinha onze franguinha franguinho franguinho né que eu botei na chocadeira nasceram nasceram aqui né ali tem um pé de pitanga um pé de mamão muito bonito pé de limão pé de de acerola meu pé de coco os passarinhos tudo voando por aqui né ali tem um pé daqueles que serve pra chá e é isso aí hoje vamos aqui tirar essas minhas galinhas pessoal vamos aqui tirar essas goiabas pessoal o pézinho de goiaba aí pequeno é aqueles pés enxertado né mas olha o tamanho dessas goiabas pessoal essa aqui tá tão madura que tá ó tá se abrindo tira lá em rega tira puxa aí direitinho a gente derrama fazer um suco dela só puxar que ela sai fazer um suco aqui essa outra não tá boa ainda não não essa aqui não tá boa ainda não tem aquela outra ali e tem outras que tá nascendo ali pra frente ali tem uma maior já grandinho ó ele tá ventando aqui não sei como é que vai sair ventando não e é isso aí agora vamos lá para o para o vídeo dos carneiros que estão à venda né bota comida para os passarinhos aqui em cima da cisterna por isso que eles vêm ali ó ali da cisterna tá cheio de comida para o passarinho é isso aí vamos lá para o vídeo do meu amigo Fabício Medin interessados lá nos carneiros de quatro chifres é só entrar em contato com ele na sequência na hora que ele falar é só o contato telefone dele aí eu deixei o contato telefone dele né vamos lá gente pessoal que acompanha aqui o canal do nosso amigo Bento Santos né canal lugares que eu ando mostrar para vocês agora um carneiro quatro ponta quatro chifre aí para vender a primeira muda né novo carneiro aí de mais ou menos um ano um ano e meio né tá aqui ele pronto para ser reprodutor aí ó aqui já tem um filho dele ó filho dele aí quatro ponta também ó carneiro muito novo ó mano quatro ponta e isso é para vender pessoal beleza a gente mora aqui em aqui em Angelinho em Angeli em Angeli em Angeli em Pernambuco né Angeli em Pernambuco e o interessado aí é só chamar aí no WhatsApp que é 9811-6299 né tem ele para vender e tem aquela ali para vender também essa daqui essa borrega primeira muda primeira muda e de ponta ó ovelha de ponta aí ó para vender ó ovelha de ponta e o carneiro quatro ponta aqui ó carneiro reprodutor muito bom pessoal pode olhar aqui ele fica aí cheirando as ovelhas direto 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 aí com as ovelhas cheirando as ovelhas né e reprodutor muito bom quatro ponta novo 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 eu também tenho um canal aí no YouTube né que a gente vai conhecer melhor aí os carneiros nosso trabalho procurar aí Fabrício Mendes vida no campo né que você vai tá vendo aí o nosso trabalho aí no YouTube né e aqui a gente tá criando carneiro quatro ponta e ovelha de ponta viu olha esses aqui já estão vendidos esse é quatro ponta aquele é quatro ponta estão vendido vai para o Tocantins esse daqui ó tá vendido aquele tá vendido aí aí essa tá vendida essa tá vendida e aquela tá vendida vai tudo para o Tocantins né aí por enquanto eu tenho disponível aquela ali que a mãe desse burreguinho daqui ó disponível que a mãe do burreguinho só que o burreguinho fica tá pessoal o burreguinho não vai o burreguinho é fora e o carneiro é esse carneiro bem feito aí ó o carneiro num ponto para reprodução e você ajeitar ele e ele ficar um burreiro grosso porque a primeira muda ó a primeira muda de um carneiro desse pode olhar aqui ele é bem bem chamativo aí com as ovelhas né ó pode olhar que ele é um carneiro pronto para reprodução aí que é atrás das ovelhas direto ó ó não é aquele carneiro parado que deixa a ovelha em paz de tudo né ele é um carneiro que sempre tá procurando as ovelhas aí sempre tá tá atrás das ovelhas aí para tá fazendo a cobertura quem entende que muda aí ó a primeira muda deixa ele abrir a boca aí deixa eu ver se ele vai abrir a primeira muda ele tem esse carneiro essa ovelha aqui tá coberta dele agora eu vou esperar ela parir vou esperar essa parir também que não é essa não tem ponta não naquela ali vou esperar parir também é agora aquela ali é aquela lá que eu já falei que é mãe do burrego mas vai ser um burreiro e ele para vender beleza interessado é só chamar a gente aí no no zap 981 162 99 e aqui tá ele pessoal olha para vender coloquei já um aí no canal de bento santos né graças a deus deu certo a gente vendeu e agora a gente tá com o está aqui para vender né porque eu tô vendendo porque ele já é um carneiro que já tá no ponto de de reprodução né tá no ponto de reprodução já essa ovelha aqui já tá prendendo ele essa tá prendendo ele e aquela lá tá tá parida dele que é com esse burrego aqui e ela tá para vender também peça amarram também primeira cria e primeira muda nessa daqui a primeira muda só que ó os burreguinho tudo pulando tudo feliz só que ela vai ser um burrego tá pessoal porque esse burrego eu vou deixar para reprodutor porque essas ovelhas aqui eu já vou desfazer né eu vou ficar com essas burregas essa burrega aquela e essa preta é como eu vou ficar com as três burregas aí eu vou ficar com o burreguinho para reprodutor para elas aí vou me desfazer do do carneiro que tá ali ok